Eu vou falar com a menina nova. Posso falar com a menina nova? Quem ela vai ficar? Eu quero fazer enquetes, tá? Posso? Tá, pode. Quer desviar o Jafoco, ó. Não, eu quero fazer perguntas. Com quem ela vai ficar, Nath? Mas ficou legal hoje, né? A dancinha ali. Não sei. É cedo pra dizer. Com quem ela vai ficar? Sei lá. Ela é quem? A menina nova. Qual o apelido dela? Kenga. O Kai gosta, né, Kai? A menina nova. A menina nova. O que você queria com ela? Não. Não? Não faz noite. Não foi o que você me disse ontem à noite. Ela é gente boa, só que não faz noite, Tio. Nenhum. De ninguém na casa. Não faz no meu, não. A gente falou isso já, o dia que chegou. Todos os guris, né? O Sacra ficaria. Tu já mudou de opinião alguma vez? Sobre alguém? Já. Eu acho que é perigoso vocês dizerem que não. Eu nunca mudei. Mas ela não, mas ela não faz meu estilo. É perigoso, é perigoso. Não faz meu estilo. Eu não mudei. Não faz meu estilo. Não faz meu estilo. Isis, você pegaria ela? Não faz meu estilo. Eu pegaria ela. Não faz meu estilo. Não faz meu estilo. Não faz meu estilo. Sério. Ela é gente boa. Ela tem uma beleza assim, diferente. Ela tem. Mas ela... É o diferencial dela. Eu te bom ela. Eu falei pouco. Ela parece muito boa. Mas que a Rio, se você não pegaria ela, por que toda vez que ela vai se trocar, você fica olhando pra bunda dela? Uma coisa é não pegar outra coisa. Por que você fica olhando pra bunda dela? Porque ela tem uma bunda bonitinha assim. Não dá. Da Kenga? Não, porque é bonitinha a bunda dela. Inclusive você, Victor. O que é? Para que você olha o ânus dela? Olho no olho. Olho no... Olho no olho mágico. Olhar de rabo de olho é maior. Ela veio olhar com o olho do rabo. Mas é que ela tem um corpo bacaninho. Tiago, eu duvido que você não... Nela? Eu digo, pam, eu vai, pam, eu quero, pam, 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 pam. Ela é um... Tem muita pessoa na frente, se a gente tivesse que ficar. É, é verdade. Não, falando sério. Não, eu acho o seguinte, deixa eu falar uma coisa sério. Eu não curto mulher assim. Eu... Ela é, sei lá, meio masculina, não sei, não sei. Eu achei ela muito... Meio masculina. Meio masculina, não. Não, eu não curto, tô falando sério. Gente, a galera achou que ela era trava. Não sei, velho. Eu achei ela muito simpática. Mas ela não é trava. Não é. Não é. Nath, você falou que aquela unha era dela? Isso aqui eu acho. Ela é bonita. Pelo que eu vi assim, por dentro, tava aparecendo a unha dela pequenininha. É. É. Mas eu fui assim, vamos esperar com o tempo, vai cair. Vai ficar ali por sempre. Isso aqui eu acho. Tipo assim, não vi errado. Você foi errado. Eu vi uma unha por dentro dela. Eu vi uma unha por dentro dela. Às vezes tem vergonha de falar que é montada. Tipo assim, ela tava no espelho, aí ela tava mexendo assim na espinha dela. Viu? Aí tava assim, e é muito verdade. Eu fui assim, nada. Eu vi a unha por dentro dela, assim. Eu já vi a unha por dentro dela, assim. Eu não consigo ver, não consigo captar a moto. Não, brother. Não viaja. Não viaja. Não viaja. Não viaja. Assistente não, ela já deve ter trabalhado de movimento. Não era, ela namorava com a Roberta Close. Sabe o que ela tem, cara? Brincadeira. Eu achei também que eu, tipo que eu... Lá no sul, cara, tem muita gente parecida. Tem muita gente igual a ela no sul, cara. E gosta de uma ravezinha, ó, com luzinho na cara e ó. Tem cara. É, ela é gente boa. É isso aí que ela gosta. Ela é gente boa. Mas ela é de rave. Ela é de rave, brava. É, dá balada, dá balada. Ela é só da gente troca. Dá balada, dá balada. Tribaltech, brother. Tribaltech, brother. Mas eu acho que ela pega alguém, sim. Dá balada. O sapo falou, cara. Eu achei também, cara, que ela fosse conhecer... É, assim, tipo... Não sei, achei. Mas é que no sul tem muita gente que nem ela, cara, igualzinho. Aí é por isso. Tu olha, tu acha que... Pode ser. Tem muita gente igual. Eu acho que o Sacra pega. Eu acho que ela vai se dar bem com a Japa. É... Como amiga. Será que o Sacra não é o Sacra? Não sei se tem estilo parecido. A Nu já puxou, já. Ela vai brigar com alguém até a segunda. Esse é meu voto. Falei ontem, né? Que que é isso? Calma aí. Agora me explica por que você acha que ela tem estilo parecido com o meu. Tô brincando. Eu pisquei pro Raisson aqui. Porque você é vadia igual. Brincadeira. Eu acho que a Nu não tem nada pra vida. Quem instituiu não tem nada pra coisas?